Sete horas e vinte e oito minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus para os nossos ouvintes, ligando agora, acompanhando conosco, um bom dia a todos, bom dia Arnaldo de novo, bom dia Luísio e o prazer receber Rodrigo Bacelar, bom dia, bem-vindo. Bom dia Marco Antônio, bom dia Arnaldo Neto, Luísio, nosso amigo ali operando aqui, Marcelo, excelentemente aqui no estúdio, e a todos os ouvintes da Folha FM, dizer que mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui com todos, a gente levar formação à população, né Luísio? Informação, opinião, você é um grande asculador político e pode esclarecer para nós algumas coisas, mas eu gostaria de abrir, inclusive você deve estar vendo, você faz parte do grupo aí, do grupo do WhatsApp do programa, eu queria repassar algumas perguntas feitas para você, podemos abrir assim? Podemos, com vontade. Marco Barcelo, você conhece, cirurgião dentista, é deputado, na pergunta dele vou ler para você, Campos vem sofrendo uma crise econômica, uma queda de arrecadação, está na iminência de perder muito mais com a redistribuição dos RODs para todo o Brasil, existe algum projeto para aquecer a nossa economia? Se esse fato se torna a realidade e livrar esta dependência econômica do município? Luísio, primeiramente agradecer, Marcos, pela pergunta, bem oportuna, acho que é uma pergunta que a gente já vem fazendo há mais de uma década e que, infelizmente, nenhum gestor se atualizou e se preparou para esse momento que a gente sabia que hora chegaria. sabe que os campos de petróleo e de armaduros iam esgarçar, é natural, a gente estava falando da natureza e ela implica em todo o setor, seja econômico ou da vida pessoal da gente, então eu acho que a cidade não se preparou, mas a gente tem que enfrentar a realidade, não tem jeito, é uma situação que não se exime só em Campos, a gente sabe que é geral no país como um todo, a recessão econômica é muito grande, mas Campos, obviamente, por toda a fatura que vivia, que vivia, ou melhor dizendo, de anos de produção especial e partilha de royalties, jorrando, né, podíamos dizer assim, porque a gente chegou a quase 3 bi de orçamento, então acabou não se preparando. na realidade, eu acho que é muita gestão, o povo também necessita, Luiz, na minha humilde opinião, de se atualizar, se antenar melhor das coisas, porque cobrar muito do gestor é muito fácil, mas quando você coloca o mantro e vem para o lado da administração, você vê que as coisas não são como a gente pensa, entendeu? Muita coisa a burocracia impede, o povo quer um resultado imediato, que também não existe, mas a gente tem que enfrentar, enfrentar como? Eu acho que é auditando muito a questão financeira e orçamentária do município, para equacionar as contas e cortar na própria carne. Então, acho que a gente só vai conseguir assim e com muita parceria, repito, quem quer que seja o prefeito e federal junto, porque se não estiver junto, você não administra Campos mais. Isso é um fato que qualquer pessoa que pensar em governar a cidade de Campos tem que trabalhar nesse sentido. Infelizmente, é viver com o Pirex na mão, Brasília, Rio, Brasília, Rio, toda semana, porque a gente só consegue chegar a uma situação e tentar equacionar as finanças, tendo ajuda dos nossos entes federados. Seu colega de Alerj, pré-candidatíssimo, segundo ele é prefeito, segundo ele não estou colocando em dúvida, estou segundo palavras dele. Juviano disse a mesma coisa aqui na segunda-feira, que se não houver parceria, não há saída para Campos. É que Luiz Henrique Guimarães, são 70 deputados estaduais hoje na Alerj. O Legislativo custa 1,2 bilhão as cofres do Estado do Rio de Janeiro por ano. A Alerj custa mais que a Assembleia Legislativa de São Paulo, mesmo lá tendo 24 deputados a mais e representando um Estado três vezes mais populoso. O que o senhor teria que falar com a população do Rio de Janeiro sobre esse assunto? Ele usou a Alerj de São Paulo, né? É, a Alesp, né? É. Luiz, eu acho que é uma questão que já vem de muitos anos. Eu, para te falar a verdade, não consigo nem ter condições técnicas de dizer o porquê do inchaço da máquina pública estadual, mas se a gente parar para se basear pelos últimos 15 anos de gestão, 20 anos, do governo do Estado do Rio de Janeiro, eu acho que o noticiário já responde por si só os desvaneios, a falta de administração, a malversação do dinheiro público, mas no tocante aos gastos ali da Assembleia, o que eu posso, de maneira muito firme nessa legislatura que eu me encontro, dizer que quem mais tem contribuído com o governo do Estado do Rio é a Assembleia Legislativa. só no ano passado a gente abriu mão de quase meio bilhão de repasse, ou seja, dinheiro que por lei é da Assembleia, para poder ajudar o Estado a custear os programas nesse momento de crise, e isso só mostra que a gente está tentando fazer uma administração mais correta, mais séria e compartilhada com o governo do Estado. Então, eu posso falar muito do momento que dali cheguei, mas contando para frente, para trás realmente eu não tenho nem condições de falar, porque você sabe, eu sou um debutante ali na casa, mas com toda clareza e certeza, os números no portal da transparência aí do governo do Estado é bem claro, e lá na Assembleia, de que a Assembleia tem contribuído demais com o governo do Estado, enxugando muitas contas ali da Assembleia. Agora, você falou até agora pouco sobre desinformação, a população não ter acesso a tanta informação e às vezes formar uma opinião contraditória, a questão de repasse do Executivo para o Legislativo, seja ele no âmbito estadual, tanto municipal, é um valor que é fixado por lei, né Rodrigo? Perfeito, está na Constituição, não é a gente que determina. É, porque eu vi rodando em grupo aqui a questão de que a Prefeitura de Campos vai passar mais para a Câmara do que para a Secretaria X, né, então é sempre bom a gente também esclarecer que é um valor que, né... Por esse ponto que eu, óbvio, que muito respeitosamente com a população digo, a gente tem que procurar se informar mais, ler mais, se politizar mais, porque é muito fácil jogar pedra, mas a gente sabe que a gente tem uma população, todos nós somos um pouquinho de ministro do Supremo, de técnico do Flamengo, técnico da seleção, de jornalista, então muito cuidado com as informações que é a rede social. Exatamente, parlamentar há muito tempo joga, porque eu digo isso muito claro, me enfrentei no meu primeiro ano, não foi novidade, já estive aqui algumas vezes com você, Neto, com a Luísa, dois temas complicadíssimos, que foi as contas do ex-governador Pesão e a questão da prisão dos ex-parlamentares, que eu relatei ambas, e às vezes a gente vê, natural, é da sociedade. Aquilo gerou muita manifestação. Gera muita manifestação, e eu sempre afirmo, Luísa, ainda que a despeito de minha opinião pessoal, e muito ao encontro do que a população diz, quando a gente é colocado ali, a gente tem que ser técnico, e muito técnico, para não errar. Você fala como um jurista. Exatamente, até porque eu sou um advogado, eu tenho que trabalhar com o que está na lei, não é o que está no meu coração. O reitor da UEMF, Raul Palasso, também está comentando aqui na página do Facebook, inclusive todos os ouvintes podem deixar seu comentário, que a gente faz a repassa aqui ao entrevistado. O Raul fala o seguinte, em 2019 tivemos a apresentação na LERJ de um pedido de CPI para investigar as universidades. Nos bastidores, alguns deputados fundamentaram a proposta por supostas balbúrdia e drogas nas universidades, esquecendo todo o trabalho que as instituições fazem, e sempre fizeram em favor da população do Estado. Gostaria de saber a opinião do deputado sobre o papel das universidades na recuperação do Estado do Rio de Janeiro, e como ele pretende apoiar as nossas instituições. Primeiro, agradecer ao Raul, reitor da UEMF. Ao Raul, nosso querido reitor da Universidade, dizer que eu fui contra a instalação dessa CPI, votei contra, sustentei contra, porque, como o Luiz bem ponderou aqui, agora há pouco o Marco Antônio falando de droga. Droga é um tema muito amplo, está enraizado na população como um todo, como o Luiz bem colocou. Não existe, o Luiz até falou o termo talvez, eu posso dizer de forma afirmativa que em qualquer bairro do interior hoje tem droga, isso é um fator muito maior que a gente. Então é natural que no banco escolar, se eu uso dentro de casa, se eu uso na porta de casa, é natural que por algum momento, numa universidade, onde a gente vai encontrar uma ramificação de gente, de lugares diferentes, culturas diferentes, vai usar também. Quem quer usar, vai usar e independente de onde esteja. Então, eu achei muito exagerado, respeitando, obviamente, a liberdade de trabalho de cada colega parlamentar, mas fui contra. Posso dizer que no tocante à UEMF, trabalhei muito esse ano junto ao secretário de Ciência Tecnologia, no sentido de equacionar as finanças ali na universidade, haviam muitos restos a pagar e muitos credores ali, prestadores de serviço da universidade, se encontravam com atraso. Então, procuramos equilibrar essa parte ali para que a prestação de serviço na UEMF não ficasse prejudicada, porque tivemos lá outrora dois anos sem vigilância, sem capina, sem manutenção. Então, assim, acho que o primeiro ano, até por conta... Tivemos a sua legislatura, desculpa por Deus, mas tivemos, pensando no pagamento, o professor tem que reconhecer que está a base para comer. Exatamente, virou um caos. Então, o primeiro ano, digamos, eu posso falar respeitosamente ao reitor, que foi mais estrutural. E agora, passo seguinte, iniciando e abrindo orçamento agora essa semana, nosso passo vai ser adiante, realmente levar mais condição ao UEMF com verbas, para que a UEMF volte, nunca deixou de ser mais óbvio, volte a despontar aí no cenário como uma das melhores universidades do Brasil e no Estado do Rio de Janeiro. É, porque ela assinando... É, o ranking... Para as premiações, ela está sempre... Sempre, 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 sempre. Então, acho que o que a UEMF mais precisa hoje, realmente, é de condição financeira para poder alavancar a parte de estudos e de bons resultados aí para a região. Vamos partir para os temas que a gente estabeleceu aqui. Você deve ter visto que estabelecemos três temas, mas, logicamente, aberto a participação. do ouvinte, do telespectador. O primeiro tema é campus e região na Lerje. É... Vamos falar especificamente de campus. O Macaia tem mais deputados, né? Mas, campus, tem você, tem o decano de vocês, que é o João Peixoto, Gil Viana, Bruno Dauari. Bruno, assim, sempre teve muito ligado a Vladimir, né? Perfeito. Então, é... Se for aliado, de primeira hora. Mas teve uma foto que você, João, e Gil Viana fizeram, isso deve ter... Foi no ano passado? Maio, por ali. Maio. É, bem no início. Que deu muita repercussão. É... Até... Até... Estou estando aqui o Vladimir, por acaso, naquele período, ele falou... E vem. Ou e vem. Enfim, é... Um, primeira pergunta, como é que está, como é que você vê, você avalia... Eu falo de si próprio, é difícil, mas... Como é que você avalia a atuação dos representantes parlamentares de campus? Não vou falar de Neymarcaia, mas aqui de campus, senhor da Barra, considerando que o Bruno tem atuação política, senhor da Barra, na Lerje. E depois, como é que você viu, qual foi a intenção e o que ficou daquela foto, daquele ensaio ali? Luiz, pertinente a pergunta, como você falou, a gente falar de si próprio é difícil, mas ainda fazer até críticas construtivas a colegas, mas eu, muito respeitosamente, só tenho a elogiar. Começando por João Peixoto, que eu acho que ali é um somatório de forças, cada um com as suas características e posições. Então, o João, como você bem falou, está ali na casa, respeitosamente, desde os primórdios, eu brinco com ele, tenho muito carinho para o João, né? Muitos anos de casa, sabe tudo, mas vem de uma política antiga, mas que tem o seu papel muito importante. João sabe andar bem no núcleo de poder, João sabe pedir como ninguém, aquele jeito dele mineirinho de ser, a gente costuma brincar lá, mas vai devagarzinho, sempre abre o espaço que precisa, sempre consegue benefícios para a região. Gil, um grande colega que eu tenho convivido, está naquela ala ali dos bolsonaros, mas posso dizer que é um dos melhores que tem, porque sabe andar dos dois lados, sabe buscar um equilíbrio, não é um PSL daquela parte, digamos, radical. Então, consegue ali através de um grupo que a gente tenta montar, porque eu acho que nessa hora o principal é não deixar as vaidades locais falar mais alto, porque se a gente junta todo mundo, o resultado e o benefício para a campos e para a região é muito maior. Então, o que eu tenho buscado fazer desde os primeiros dias, assim como o próprio companheiro Bruno Dauari, apesar de toda a ligação com a família Garotinho, procuro viver super bem, me trata muito bem, eu brinco com ele, conheço o Bruno desde que eu já trabalhava no Rio, Bruno muito novinho para a faculdade, parava, brincava comigo, então acho que isso é o que vale, esse respeito de muitos anos permaneceu e permanece agora no parlamento, e a gente procura muito separar essa questão, apesar de eu ser antagônico ao grupo da família Garotinho, é o que eu sempre coloco para o Bruno ali, acho que dá para a gente caminhar, ter uma boa relação, uma boa política de vizinhança, porque quem tem que ganhar, na verdade, é a população. Então, assim, tem sido muito proveitoso, um aprendizado muito bacana com eles ali na Assembleia. E daquele movimento, quer dizer, o Bruno Lógico estava fora, posso ser visceralmente ligado... Sempre Claudinho lembrando o meu café, olha que luxo. Tem dia que salva a vida. Tem dia que salva a vida. Você pega a corona, que não é o vírus, no dia seguinte... Sobre a foto, Luiz, eu acho que já até falei isso aqui anteriormente no programa que eu tive. Foi um movimento, a gente brinca muito ali, tem uma relação, como eu falei, que é amistosa, muito bacana, mas eu já vinha conversando muito sobre campos, sobre esse momento em que as finanças estão completamente prejudicadas na cidade. Então, além da relação ali parlamentar visando aqui a cidade, visando a região, aquela foto, na verdade, foi um ensaio prevendo esse ano, o ano da eleição. Então, eu vim ali naquele momento tentando construir com o Gil e com o João Peixoto uma relação de grupo, uma relação de respeito, para que a gente pudesse olhar à frente, pudesse estar montando um grupo para tentar virar o jogo realmente aqui em campos, entendeu? Para tentar recuperar aquela verdadeira cidade que a gente já viveu um dia, com a saúde que andava muito bem, com obras e com tantas coisas mais que a gente sabe que o município precisa. Então, comecei a fazer aquele jogo ali com eles, falei, vamos ficar perto. Eu acho que, apesar de João, naquele momento já estava caminhando com o prefeito Rafael Diniz, Gil já se despontava como pré-candidato, eu sempre coloquei para eles, olha, vamos todo mundo ficar próximo um do outro, vamos fazer uma campanha mais limpa, ainda que você seja candidato, Gil, eu também, João também, mas eu acho que não precisa ter agressão, o campus não aguenta mais isso. Então, a foto foi no sentido dessa construção de mostrar para a população que eu acho que dá para a gente trabalhar, respeitando o espaço um do outro ainda, que tenhamos que vestir uma camisa do Flamengo e outra do Vasco. Mais ou menos por aí, Luiz. E essa construção, ela desandou ou ela ainda tem alguma perspectiva de se ajustar para 2020? Arnaldo, na verdade, ela permanece muito próximo daquilo que se iniciou. Falo muito com o João Peixoto sobre o calendário eleitoral desse ano, falo muito com o Gil, coloquei isso muito bem claro. No meio desse contexto, tinha a própria figura do Caio Viana também, que apesar de não estar ali no parlamento, eu conversava... Desculpa, só porque eu apurei essa matéria e você falou comigo que Caio estava e Gil negou que Caio estivesse, estou falando da operação na época. Sim. Eu nem lembrava disso, você falou agora, eu lembrei. Não, na verdade, desde o primeiro momento, eu, Rodrigo, tentei colocar Caio para perto, como coloquei, para poder a gente ir mantendo essa conversa, Gil tinha uma pequena resistência, ao mesmo tempo não, acabou até que teve um encontro dele com o Arnaldo Viana e com o próprio Caio Viana, porque é aquilo que eu ponderei para Gil. Vamos ficar perto um do outro, vamos respeitar um do outro, quem tiver melhor lá na frente, eu acho que a eleição tem que ser olhada dessa forma. Vamos puxar uma pesquisa, e agora chegou esse momento, e quem tiver com o cavalo mais à frente, pô, bacana, o momento é dele, e a gente tem que juntar a força e caminhar junto. Mas eu perguntei para o Sr. Gil aqui na segunda-feira, a gente vai tratar de entrevista de Gil, porque tem muita repercussão, mas você não acha que isso depois do fenômeno Itz, do fenômeno Zema, a pesquisa, muito antes, ficou uma coisa impressionável. Sim, sim. O Itz na semana da eleição tinha, se não me engano, 5%. E atropelou na última semana, foi um negócio impressionante. Perfeito, eu só acho, com a devida vênia, Luiz, que eu acho que não repete o fator Bolsonaro e Itz novamente. Não, só para deixar claro, Bolsonaro, eu fiz as pesquisas... Já de que Bolsonaro já era... Ele estava atrás de Lula desde... Às vezes, o bolsonarista fala que precisa não mente, mente o bolsonarista. Bolsonaro estava atrás de Lula, só atrás de Lula, desde dezembro de 2017. Então, mas perfeito, o que eu estou querendo te dizer, o comparativo é o seguinte, eu acho que se o quadro fosse Lula candidato, Bolsonaro não ganhava eleição. Seria mais ou menos a eleição de Ion Maestro. Mas o fenômeno foi o índice, não foi Bolsonaro. O fenômeno quer dizer, não tem nada e o cara... Estou querendo mostrar que eu acho que nós tivemos dois anos para que se surgisse o nome novo, uma figura da sociedade, e isso não aconteceu. A leitura que eu faço aqui da nossa eleição é que o calendário, mais uma vez, está mostrando que as figuras que estão colocadas para disputar... As que já estavam. Já eram as que já estavam. E acho que não dá mais tempo, com devido respeito, de surgir ninguém. Seria o Jô Wilson, né? Falei isso com ele esses dias. Tive um encontro com ele, batendo um papo amistoso. Exatamente, falei com ele. A única figura... A única figura que tinha diferente, que podia criar essa identidade, foi o Jô Wilson, mas que achou por bem... Marcelo Mérida não tenta ocupar esse espaço, não? Eu acho que não dá mais tempo. Gosto muito do Marcelo. Inclusive, chegou nessa reunião que estávamos, acho o Marcelo uma figura formidável, um cara muito bacana, mas eu acho que não dá mais tempo. A identidade da eleição já meio que polarizou nos setores que já se encontram. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade que está aí. Temos a questão também de que muitos candidatos que dizem, ah, vou disputar, estão esperando o julgamento dos royalties. O julgamento dos royalties está marcado para dia 29. Já passou o prazo de filiação para muitos. Então, ninguém vai esperar, Luiz. O pré-candidato não quer esperar. Quer ter a certeza, deu a cabeça que ele vai seguir para o processo eleitoral e a reboque. Então, a gente está vivendo uma situação que eu, pelo menos falando de minha parte, Luiz, tenho conduzido muito com os pés no chão desde o início. Eu acho que campo só tem jeito se a gente estiver caminhando junto todo mundo. Ah, eu não concorri e João Peixoto não concorreu. Tem que ficar lá como um exército para poder ajudar o prefeito. Tem que haver essa comunicação em tempo real. Porque senão a cidade vai continuar sangrando da maneira que se encontra. A gente falou daquela foto, daquela foto lá de você com o Gil e João Peixoto. E você falou que, ah, temos que caminhar junto e tal. Se acaso nos dividirmos, isso é uma coisa mais civilizada. É mais ou menos o que Caio e Rafael fizeram em 2016, naquela foto que fizeram também. Exatamente. Mais ou menos aquilo? Exato, concordo. Foi muito respeitoso da parte dos dois, vivi aquilo porque meu pai foi candidato ali pelo PDT, acompanhei aquela eleição ali do Caio toda. Então, foi daquela maneira. Óbvio que num momento ou outro você vai dar uma declaração. É do calor da emoção. No último debate ele que houve, lógico. Mas isso tudo é saudável. Tem que haver. Agora, eu acho que os bastidores, o respeito tem que prevalecer, porque a gente tem que se comunicar, tem que falar. É inconcebível esse pensamento do interior, que, ah, eu sou contrário à corrente política de Arnaldo, passa para o Minarum, não fala comigo não, que eu vou te dar um soco. Isso já não se comporta mais. Agora, você está falando muito sobre essa unidade dos deputados. Eu estive lá no almoço que você ofereceu, lá na festa de Santo Amaro, e isso ficou muito claro. Teve uma hora que estava todo mundo junto. Estava você, Gil, João, o Márcio Pacheco, que veio também junto com o André Siciliano. E o Aloysio colocou aqui essa questão da região. A região, há muito tempo, eu acho que nunca teve a representatividade tão grande. Posso só pedir para deixar o Siciliano para o segundo bloco? Sim. Não, é uma questão de representatividade. A região nunca teve a representatividade tão grande. Verdade. Quatro aqui, dois em Macaé, Jair, Jair. São 10% da pancada é do Norte Noroeste Fluminense, pensando em bloco. Essa atuação em bloco de vocês, eu já perguntei isso em outras oportunidades. O que já rendeu de fruto nesse primeiro ano para essa região aqui, para essa nossa região? Vocês têm projetos em conjunto? Vocês têm projetos que possam ser já exemplificados dessa base tão forte, de 10% da casa, para o Norte Noroeste Fluminense? Eu vou pedir ao Rodrigo para pensar na pergunta após o intervalo muito boa, muito pertinente. E depois eu tenho também uma pergunta para você e vamos a um pequeno intervalo. Este é o Folha no Ar 1ª edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, aqui com Aloysio Abreu Barbosa, Arnaldo Neto e a presença do nosso convidado, Rodrigo Bacelar. Daqui a pouquinho, voltamos. Quando se tem...